Dentro de um barracão, existem vários tipos de médios. E um dos médios a qual precisa de uma atenção muito peculiar são os médios de transporte. Os médios de transporte, na verdade, eles são basicamente como catalisadores de energia dentro de um culto, dentro de um terreiro, de um bando, ou até mesmo de candomblé. Eles precisam ser cuidados espiritualmente, eles precisam sempre ter uma atenção maior, porque eles sempre têm que estar energizados, eles nunca podem estar negativos, porque eles são catalisadores de dentro do seu terreiro. Esses médios de transporte, eles catam toda aquela energia daquele ambiente, puxam para ele e eles jogam para o ar, em forma de purificação. Se você é um médio de transporte, cuide-se. É muito importante fazer alguns procedimentos para que você não fique sobrecarregado com essas energias. Médios de transporte, que geralmente não têm esse cuidado especial pelo seu babalorixá, ou seu yalorixá, sacerdote, sacerdotisa, eles são pessoas que têm muitos insucessos na vida. São pessoas que sempre andam cansadas, são pessoas que sempre têm a vida parada, são pessoas que têm muitas perdas, são pessoas que não têm força, não conseguem conquistar nada. Entende? São pessoas que sofrem muitas e muitas e muitas decepções. Mas como entender se eu sou um médio de transporte? É só entender, eu trabalho, ou as minhas entidades falam, ou até mesmo eu olho. Como que aquela entidade, ela trabalha dentro do Magira? Como que aquela entidade trabalha dentro do terreiro? Se você tiver a sensibilidade de conseguir identificar isso, meio caminho andado. Se não, tem procedimentos que você pode fazer para você conseguir identificar um médio de transporte dentro do seu terreiro. Os médios de transporte na minha casa, eles sempre estão com sacudimento em dia, eles sempre estão com velas acesas, é muito importante. Eles sempre têm que ir para o terreiro com mais frequência. Eu sempre abro jogos com mais frequência. Eu sempre faço acompanhamento espiritual com mais frequência. Entende? Com jogos, com consulta com a Pombadira. São médios do meu ponto de vista que eu passo muito banhos para eles poderem fazer, banhos de caminho, de prosperidade. Entende? Levando em consideração ao que eles vivem. Entendeu? Não ao que eles vivem, mas o propósito deles dentro de um terreiro de Umbanda ou até mesmo de Candomblé. Entende? Eles têm uma importância muito grande para dentro do nosso culto. Então, cuidar dessas pessoas com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de sensibilidade, não tratar eles como qualquer um. a espiritualidade dele como qualquer uma dentro do seu terreiro é muito importante. A gente tem vários tipos de mediunidade, mas no meu ponto de vista, uma das quais precisa mais de ter mais atenção são os médios de transporte dentro do terreiro. Se você é um médio de transporte, se cuide, hein? Hehehehe.